A noite agora é sábado de manhã. O que é isto? Isto é alguma manifestação? É. Isto não são horas para se fazerem manifestações. Que horas são isto? Deve ser para umas oito da manhã. Alguém me diz as horas? Dez e vinte e três. Pronto. Dez e vinte e três. Foi o que eu digo. Dez e vinte e três? Sim. Ai. Estou atrasado. Estou atrasado. Estou atrasado. Estou atrasado. Estou atrasado. É que sabem. Eu fui contratado para ser o mestre de cerimónias. No Menina Estás à Janela. Já devia estar pronta há mais que uma hora. Esperem lá. Vocês não são nenhuma manifestação, pois não? Não. Vocês são o público do Menina Estás à Janela? Sim. Quer dizer que já viram as moceulas? Sim. Como é que o viu? Muito bem. Ótimo. As moceulas são espetaculares, eu sei. Bem, vão-me preparar um instantinho, está bem? Vou já, 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 com a vossazinha em baixo. Sim? Até já. Até já. Estamos aqui. É isso? Eu estou piada, já esse? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso. É isso? Eu estou estava à fazer bem. Boa viagem. O som, o som, o som. Estão prontos? Sim. Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos à quarta edição do Meninas. Estás à janela? Façam barulho! O meu nome é André Canário. Vou ser o vosso mestre de cerimónias nesta magnífica aventura pelas janelas da Baixa da Cidade de Faro. Vão-se contar histórias. Vai ver teatro. Vai ver poesia. Vai ver música. Vai ver dança. Vai ver performance. Vai ser um espetáculo. Estão prontos para embarcar nesta aventura comigo? Sim! Estão prontos para embarcar nesta grande aventura comigo? Sim! Vamos lá, então, em direção ao Arco da Vilas! Sigam, sigam, sigam. Vamos embora! Thingam! Penova! 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 Obrigado.